Cabo Verde está numa corrida contra o tempo para reabrir as portas da réplica da Torre de Belém em São Vicente antes da passagem em janeiro da maior e mais antiga regata à vela do mundo, Ocean Race, que pela primeira vez passa por este país. Em entrevista à Luz, o presidente do Instituto do Património Cultural indicou que as obras de reabilitação do monumento que alberga o Museu do Mar estão na face final. A réplica da Torre de Belém, localizada entre o Mercado de Peixe e a Praia dos Botos, em plena Avenida Marginal, foi construída em 1920 pelos portugueses. Na sua fase final, estamos a prever que ainda esta semana as obras a que o monumento foi submetido, onde irá nascer um museu do mar, dedicado a cidade, dedicado à ilha de São Vicente, a história do Atlântico, sobretudo a partir do século XIX, e a importância que São Vicente teve nessas trocas comerciais em que Cabo Verde teve um papel preponderante. Houve ali uma intervenção muito profunda, numa primeira fase que é precisamente a restituição de alguns elementos que, infelizmente, nas intervenções anteriores tinham sido, infelizmente, sem o cuidado mínimo, mas acabaram por desaparecer. Uma segunda fase que se inicia já no próximo ano, que é a musealização ou introdução de elementos de interpretação no interior do edifício, do monumento, dotando a cidade, mais um equipamento cultural, num momento muito oportuno de lançamento, relançamento de São Vicente nas grandes rotas transatlânticas, não só no quesito navio de cruzeiro ou turismo de cruzeiro, mas também dos grandes acontecimentos a nível dos desportos náuticos. O Ocean Race irá passar por São Vicente, daí esta corrida contra o tempo de dotar a cidade do equipamento cultural, como é o caso do Museu do Mar, que irá interpretar a ilha, que irá oferecer a ilha mais um espaço de visitação, mais um espaço de contemplação completamente reabilitado e para o uso e o fruto dos mindelenses e de todos que visitam a cidade do Mindelo. Em pleno centro da cidade do Mindelo, o emblemático monumento conhecido por Posse foi igualmente alvo de requalificação, ganhando nova vida na ilha de São Vicente. Trata-se de um obelisco em forma de pássaro, construído há cerca de 40 anos, para recordar a travessia aérea do Atlântico em 1922 dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. O restauro do monumento, como é o caso do Posse e na ilha de São Vicente, mas não é que restituir à ilha de São Vicente um símbolo e uma identidade que é cultural, urbanístico e paísístico da ilha. O povo São Vicentino deu-nos alerta da necessidade de uma intervenção, associamos aqui à Câmara Municipal, que contratualizou uma empresa que fez um trabalho moratório. Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal porque há necessariamente que se pensar o desvio da estrada, o elemento está precisamente, este monumento está precisamente numa rotunda, numa das rotundas com o maior tráfego na ilha de São Vicente, que pressupõe, por si só, vibrações e, considerando o estado de conservação, é preciso atenuar, é importante, não só para o Centro Histórico do Mineiro, que é classificado como património nacional, mas também, a nível da arte urbana, estamos aqui a restituir um dos elementos mais emblemáticos para a ilha de São Vicente. E é o mesmo voto que nós, aqui, desde o Instituto de Património Cultural, lançamos a todas as câmaras municipais. Segundo Jair Fernandes, a reabilitação dos monumentos históricos tem sido prática desde 2017, após um inventário nacional que apontou para a necessidade de se fazer intervenção em determinados edifícios, um pouco por todas as ilhas. Numa primeira fase, foi dada prioridade às estruturas religiosas, que precisaram de maior cuidado, e na segunda fase, os trabalhos incidem sobre os monumentos de arte decorativa e museus. Inscreva-se no Centro História Inscreva-se no Centro História